Às vezes a gente quer melhorar o mundo. Como a gente melhora o mundo? Dando lição de moral em todo mundo. Ou seja, você pode até ser que você doa do teu tempo e do teu dinheiro pra ajudar as pessoas. Mas simultaneamente, por que você tá fazendo isso? Porque você fala, eu preciso salvar esse mundo. Eu preciso salvar aquela pessoa da sua situação. E a grande pergunta é, quem é você pra salvar alguém? Quem falou que você tem tanta certeza assim que você tá num melhor caminho do que o outro? A maneira de melhorar o mundo, pancadita de amor, galera. A maneira de melhorar o mundo não é tendo grandes ideologias e saindo atacando pessoas que não seguem a tua ideologia, que não fazem o seu jeito de pensar. Pode ser que eles estão melhorando o mundo de outra forma. Será que só tem uma forma de melhorar o mundo? Será que só tem um jeitinho de ser uma pessoa boa? Não acha que o teu método de fazer uma vida boa é o único que tem. Mesmo que esteja na moda. Então, o primeiro lugar é a pessoa olhar pros outros de uma forma humilde. E saber se colocar no sapato do outro. E como é impossível a gente saber tudo que a outra pessoa realmente está passando. A gente tem que ter uma humildade total de falar, você quer ajudar? Ajuda. Mas não julga. Você quer ajudar o outro? Você quer estender a mão? Você quer perguntar se você tá passando bem? Se você tá precisando de alguma ajuda financeira? Se você tá precisando de algum conselho? Se você tá precisando de um ombro amigo? Very good. Mas não se ache no direito de julgar, de culpar e principalmente de querer controlar aquela pessoa. Infelizmente nós percebemos que tem pessoas que elas têm muita bondade. Talvez até no coração, uma certa empatia com os outros. Mas eles se sentem no direito de mandar e controlar a vida do outro. Aqui tá o erro. Você não tem controle sobre o livre-arbítrio alheio. Você não tem controle sobre o mau instinto alheio. Você não tem controle sobre a natureza. O que significa julgar? Significa que você acha que se entende tudo o que tá acontecendo na vida do outro. Então você acha que ele tá numa situação desesperadora. Então você, com todo o teu amor do coração, resolve que você vai fazer por ele. Pronto. Mesmo que você consiga fazer por ele. O que você ganhou com isso? Você tirou dele a capacidade de escolher. Depois ele vai se ver numa situação. Ele vai falar, ah, não sou eu. Não sou eu que tô aqui. É aquela pessoa que fez por mim. Quem falou que sua única missão é tirar o outro do buraco? Às vezes a tua missão é ajudar o outro a sobreviver mesmo dentro do buraco. Às vezes o outro nunca vai conseguir sair do buraco. Não sabemos por quê. Esse foi o estilo de vida que Hashem escolheu pra ele. Infelizmente, a gente não sabe tudo. Todos os planos divinos. Você não pode ficar bravo com o outro. Mas eu te ajudei tanto e você não saiu do buraco. Tá bom. Então ele não conseguiu. Por isso você não ama mais ele? Por isso a tua ajuda foi em vão? Claro que não. Às vezes ajudar o outro a sobreviver mesmo dentro do buraco. Às vezes ajudar o outro a ter uma vida mais digna dentro do buraco. Você tem tanta certeza assim que você é melhor do que o outro? Então, em vez da gente pensar a frase, vou salvar alguém. A gente tem que pensar, eu vou fazer o que eu posso pra conseguir inspirar e ajudar aquela pessoa. Ninguém tem o direito de tirar o livre-arbítrio do outro. Ninguém tem o direito. Obrigado.